Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Hoje, dia 24 de abril, segunda-feira, uma nova semana. Deus nos abençoe, nos presenteia com mais uma semana de vida. Se você está começando a sua semana pensando, meu Deus, mais uma semana. Não! Comece a tua semana. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais uma semana que o Senhor me dá. Padre, mas eu vou ter um monte de problema para resolver. Mas você está vivo para isso, né? A nossa vida é para isso? Quantos problemas, quantas dificuldades e que bom que você tem força para isso. Então, só pede para Deus, Senhor, me dê sabedoria, né? Pare de murmurar, né? Comece a segunda-feira com espírito de vitória, de ânimo, de coragem. Senhor, louvado seja por mais uma semana e que seja a melhor semana da minha vida. Então, vamos lá. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberia, desperto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos neste Evangelho, então a gente volta lá para a semana passada, onde Jesus atravessou o mar pelas águas, Ele é chique, não precisou de barca, não precisou de nada, Ele foi andando sobre as águas. Só que o povo percebeu, peraí, tinha só uma barca, os discípulos estavam na barca, Jesus não foi com os discípulos, como que o Senhor chegou aqui? Jesus, Ele não fica no assunto. Eu falo que eu quero ter essa graça também, de poder em muitos momentos não responder algumas coisas, porque são perguntas tão assim, que não faz sentido, né? Ter essa condição. Jesus não responde. Ele não responde, né? O que que acontece? Jesus simplesmente fala, olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos milagres, por causa dos sinais que vocês viram. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Mas eu quero dizer que vocês precisam se esforçar, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O que que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que aquele povo estava vivendo uma fé por interesse, né? Porque eles estavam ali, né? Pensando só no alimento. E aí eu quero pegar um ponto também onde a gente vê muitas igrejas conseguindo, né? Trazer pessoas em cima dessa fé por interesse. Porque são igrejas da prosperidade. Igrejas que se você dá um dízimo de 10, você vai ganhar 100. Se você dá um dízimo de mil, você vai ganhar 10 mil, né? Então, está pensando somente, né? Se esforçando somente pelo alimento que se perde. Aquilo que é dessa terra. Jesus está dizendo, para de... Você está me seguindo só porque você, junto de mim, você vai ter pão com fartura? Mas não é isso, né? Você tem que seguir pensando no céu. Eu tenho que seguir Jesus pensando no céu. Eu tenho que seguir Jesus porque eu sei que Ele é o verdadeiro Deus. Né? Eu não posso viver ali. E quantas pessoas vivem uma fé por interesse? Vamos tentar explicar? Quais são essas pessoas? Aquelas que só vão procurar Deus nos momentos de dificuldades. Aquelas que só vão procurar Deus no momento que a situação aperta. Ah! Essa fé é uma fé por interesse. Porque ela está precisando, seja ali de uma cura. Foi curada. Tchau, Jesus. Obrigado. Estava ali angustiado porque ia passar por uma cirurgia. Rezou. Fez novena. Pagou a promessa. Tchau, Jesus. Obrigado. Agora estou bem. Irmão. É só essa vida então de cá que você está preocupado e a vida no céu. E a vida eterna. Jesus está dizendo isso. Para de buscar Jesus somente por interesse. Somente quando a situação aperta. Comece a buscar Jesus em todos os momentos. Né? Porque Ele tem algo muito maior para te dar que é a vida eterna. Então que esse puxão de orelha sirva para todos nós hoje. Se você está buscando Deus, lembrando de rezar somente quando você está angustiado. Olha. E na hora que está tudo, tudo, tudo muito bem. Você não tem tempo. É para você. Né? Não, não, não vale a pena viver uma fé assim. Ah, naquele momento eu vivi uma fé tão profunda. Depois passou. Por que foi profunda? Ah, porque eu estava passando por dificuldade. Fé por interesse. Né? Então, que essa palavra sirva para cada um de nós no dia de hoje. Nosso Deus não é Deus da prosperidade. Não. A gente vai pedir sempre para Ele, ó. Né? Conceda para nós a graça de não faltar o alimento, né? O alimento de cada dia. Mas assim, ficar pedindo para ganhar em Mega Sena, para Deus multiplicar ali, pensando só em riqueza. Eu tenho que pensar no céu. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?